Vamos começar mais um vídeo, bebê? Ah, meu Deus do céu, olha isso, rapaziada. Ah, meu Deus do céu. Velho, é a primeira vez que eu começo um vídeo, rapaziada, e eu não sei muito o que eu falo pra esses caras, velho. Eu deixei o carro aqui, rapaziada. Eu falei... O que eu falei pra você? Só um pulimentinho ali, meia boca, pra não ir pro mococa. Né? Suave, né? Mas, mano... Rapaziada, olha o estado que tá o golzão. Olha esse brilho, mano. Olha lá o reflexo da roda, velho. Mano, cara... Ô, Gui. Calma aí, rapaziada. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, que nós já vamos contar pra vocês o que ele aprontou nesse carro, mano. Pra tá brilhando desse jeito. Olha esse brilho, cara. Olha isso. Coloquei a embleminha. Gostou do embleminha, bebê? Gostei. Você não sentiu muito firmeza, hein? Ô, Gui. O que você acha, mano? Pelo jeito que ele falou. Você sabe a minha opinião. Eu também não vou discutir, né? A receita... Rapaziada. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Gostaram do embleminha? Eu coloquei porque eu queria fazer um bagulhinho diferenciado. Lata cromada não merece. É, né? Bom, mas olha isso, mano. Rapaziada. Na moral, velho. Eu nunca vi o golzão desse nível. Isso aqui é padrão GP Clean, XR Lava Rapto. Nossos patrocinadores oficiais. Eu canso de fazer merchan. Porque, mano, na verdade, velho. Olha. Não é à toa, rapaziada, que eu falo pra vocês. Traga um carro de vocês aqui pra rapaziada. Olha o trato. Detalhe que esse carro é prata, né, rapaziada? É, fala que prata não brilha, né? Mas eu tô achando engraçado as lâmpadas no carro mostrando tudo. O carro prata não brilha, né? Mano, vocês estão loucos, rapaziada. Olha isso, velho. Olha essa lata. Bom, pode falar a lata cromada? Posso? Posso me dar o luxo de falar que a lata tá cromada? Só se não tivesse, né? Só se não tivesse, né? Mas não é o caso aqui. Olha isso. Gui, obrigado, irmão. Tamo junto. Verdade, Gabriel. Obrigado, mano, pela surpresa, velho, que vocês fizeram. Rapaziada. Canicon, ó, segura aqui. Deixa eu pegar lá pra vocês uma coisa. O cara chegou pra mim e falou bem assim, ó, abre porta-buva lá que você vai ter uma surpresa. Eu pedi pra ele polir o carro, não é não, cara? Foi. Só isso. Polir o carro. Ó. Dá pra galera ler aí? Dá. Aí, o meu cidadão, o que que ele faz? O que que ele faz com o carro? O que que você faz com o meu carro? Ah, a gente poliu e vitrificou, né? Só? Só? Só uma vitrificadinha de leve, rapaziada. Ah, Gui. Mano, de verdade, irmão. Putz, cara. Eu... Assim, eu não sei como eu te agradeço, irmão. Tem churros ali, depois... Pra ele tá tudo certo, rapaziada. Como que foi fazer, ô Gui, fazer esse carro, mano? Qual que foi o trampo? A gente fez a lavagem detalhada, como sempre, né? Pra não perder o costume. Fez o polimento técnico e depois aplicou como proteção à vitrificação. Nossa. Em vez de fazer a cristalização, produto lá, sobrando, olha pro outro. Ah, vamos aplicar, tá de novo. Tá indo do jeito. Mano. Ô, Gá, o que você achou, mano, do carro, velho? Sensacional, né? É outro carro, né, velho? Na verdade, rapaziada, é outro carro, mano. Ô, Gui, e conta pra rapaziada qual que é a vantagem... Porque tem gente que não sabe, obviamente. Mas qual que é a vantagem de você ter o carro vitrificado? A vantagem do carro vitrificado vai ser manter o carro mais tempo limpo. Uhum. Por proteção até de três anos, dependendo do uso. E é acreditado, né? O brilho fica intenso por três anos. Nossa. O carro pode estar empoeirado, o que for. Vai estar assim, risco superficial, ele não vai fazer mais. É bem assim, aquele superficial, vamos falar que não vai riscar o caixa. É mentira, não existe. Sim, sim. Mas aquele superficial já não vai acontecer. Se acontecer, se caso acontecer, um pulimentinho de correção... Já resolve, né, o problema. Não tem problema nenhum. Rapaziada, ó, eu vou deixar pra vocês aqui um vídeo. Antes do Gol vir pra cá, pra GP Clean, pra galera ter uma ideia. É, porque a galera que vai chegar de primeira no vídeo, eles não vão ter ideia do que era o carro antes, né? Então eu vou colocar pra vocês aqui no card, ó, deixar aqui em cima, um vídeo do Gol antes dele estar nesse estado que ele tá agora. Antes dele ser vitrificado, antes de fazer o polimento. Pra vocês terem ideia, porque, mano, é muito brilhoso, velho. O carro tá realmente sensacional, rapaziada. É, é só você ficar na lâmpada. Você fica na lâmpada ali, você vê que o brilho tá nítido. É, exatamente. Ó, rapaziada, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, ó. O Capu, como a gente tava falando, né, rapaziada? O Capu, o que que acontece, mano? É um carro 2003. Né, obviamente, já são praticamente 20 anos aí na pegada. O Capu, vocês sabem, teto. É a primeira coisa que realmente vai embora com o carro, queima o verniz. E aqui, ele já tava querendo, rapaziada. Não queimar, não queimado, né? Ele tá querendo abrir o verniz. É, ele tá querendo dar aquela abrida no verniz e fica aquelas manchas, né, não? Fica aquelas manchonas aqui. E mesmo assim, rapaziada, mesmo o Capu querendo fazer isso, olha o brilho, mano. Olha isso, cara. A câmera vai pegar certinho pra vocês, ó. Cadê os riscos, Gui? Ô, Gabriel, acha os riscos, hein, mano? Tá procurando a mente de fazer. Rapaziada, fala um bagulho pra vocês, mano. É sensacional. Olha o brilho disso aqui. Cara, mano, que coisa... Uma coisa que eu falei, ó a roda lá, véi. Dá pra ver até a roda certinha, véi. Ó lá, rapaziada. Nossa, cara. É, é que nem a gente brinca, né? Prata, não precisa cuidar, prata, não precisa fazer nada. Olha lá o porquê, não precisa fazer nada. Nossa, sim, bebê. Olha isso, mano. Cara, é de verdade, uma coisa que eu tava falando pro Gabriel, antes de você chegar, quando a gente vê o carro da gente assim, cara, é tipo um sonho realizado, véi. Não, é uma sensação, rapaziada. Eu espero que você, se você ainda não tem seu carro, você tá montando seu projeto, eu espero que um dia, e ora, Deus, pra que um dia todos vocês tenham a satisfação, né? Do que é, rapaziada, você poder viver isso que eu tô vivendo, mano. E pelo menos eu sei, né, disso, né? Ah, você, irmão? Eu sei um pouquinho. Eu sei esse sentimento. É, né? Agora vamos fazer o seguinte? Não acabou ainda, né, mano? Não, eu deixei. Abre lá o capô pra galera ver um negócio. Você que ficou aí, ó. Ó, Gabriel, tenha a bondade, meu querido. Tenha o prazer, meu velho. Tenha a satisfação, velho. Mostra pra galera como que fecha o carro depois que você fala sobre isso. É, ó lá, ó. Não pode pôr a mão no carro, não, não pode ir lá no carro, não pode ir digital. Que satisfação e aspira. Rapaziada, olha esse motor, mano. Cara, ô, você trocou o motor no meu carro? É, eu coloquei um 2-0 agora. Aí sim, agora eu vou pegar civiqueiro, velho. Aí os caras ficam perguntando, ó, Proece, por que você é tão bravo com um Civic? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha isso, bebê. Ô, Gui, conta o detalhe, mano. O que que foi feito aqui? Na verdade, aqui a gente fez a manutenção daquela lavagem, né? Que fez com o verniz aquela vez. Que foi aplicado até o quê? Uns dois meses, mais ou menos? Uns dois, três meses, mais ou menos. Uns dois, três meses, rapaziada, que foi feita a aplicação. Ele só limpou ele e reaplicou o verniz, né? Caramba. Pra continuar a proteção. O legal é que ele não é gorduroso, né? Rapaziada, no vídeo vocês estão vendo, mas ó. Ó, ó. Tá vendo? Mano, normalmente a galera passa silicone, passa aquele negócio. Aí você passa a mão, né, mano? Nossa, fica tudo, velho. Ou diesel. Ou diesel, exatamente. E a diesel no motor fica pelando, né, velho? Isso é uma beleza, né? Fica manchado, rapaziada. Tem gente que gosta. É, mas rapaziada, mancha, velho. Mancha e não é pouco. Fora que desidrata pra caramba a peça. E resseca. Resseca muito o plástico, rapaziada. Agora, já esse produto já é feito pra isso. Isso aqui é... É, realmente, rapaziada. É feito pra aguentar uma temperatura alta e tal. É pra isso. É aquilo, mano. A ferramenta certa é o que o Gui precisa pra realmente durar bastante tempo, rapaziada. Olha que lindo. Ô, Gui, abre o porta-mala lá. Pega aquela água desmineralizada que tá lá. Vai, velho. Olha isso, rapaziada. Mano, 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 mano. Que carro, velho. Que carro, mano. Não, relaxa. Tá sem força aí? Ô, Gabriel, ajuda ele aí, velho. Tá sem força. Você vai dar uma batida de... Aí, ó. Aí quebra a chave. Pronto, neném. Abriu já o reservatório aí, velho. Pronto, tá lá. Abre lá, Gabriel. Tenha honra. Rapaziada, ó. Você que deixa, às vezes, acabar o aditivo do carro. Né, não, Gui? Não tô falando que é você. Tô falando, tipo, você inscrito, você que esteja vendo. Quando isso acontecer, não me meta água de torneira aqui dentro. O que muita gente... Tem cloro. Exato. Tem cloro, tem mineral. Mano, só prejudica o motor. Compra água desmineralizada, se não tiver aditivo, completa com desmineralizada, mano. Pro bagulho ficar... Aí, bebê, tá ótimo. E sem sujar o motor limpinho. E sem sujar o motor limpinho que você acabou de limpar. Mano, rapaziada, olha esse carro, cara. Putz, impressionante, mano. De verdade, velho. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Eu tava falando pro Gabriel, quando eu comprei ele, eu paguei 19. Não tenho vergonha nenhuma me falar pros inscritos. Paguei 19 mil nesse carro. Hoje, acho que já dá pra, né? Até dou, gato. Já subiu a FIPE. Já subiu a FIPE, rapaziada. Bebê, quer falar mais alguma coisa, mano? Ah, não precisa. O carro já fala, né? Ah, velho. Não, o carro não. Resultado do teu trampo, né? Do trampo de vocês, né, mano? Fala por si só. Gato, tem alguma coisa a dizer? Cara, só parabéns pelo carro, que é top. Ah, obrigado, irmão. E sempre... Espero que você sempre mantém ele assim. Ah, com certeza, mano. Não, na verdade, ele é de vocês, né, mano? Eu só falo... É mais de vocês. É mais de vocês o que meu, mano. Porque, rapaziada, o que esse carro tem ficado aqui, a galera tem cuidado dele, mano. Eu só posso realmente agradecer. Eu espero que você, de Campinas, região, Valinhos, mano, vocês venham pra cá pra ter esse mesmo carinho, esse mesmo tratamento aqui que vocês estão vendo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar super felizes, rapaziada, com o resultado final, pagando pouco, né? Porque aqui não tem ninguém extorquindo ninguém, né, mano? E realmente o resultado... E aqui a gente só faz o justo. Exatamente. Tem essa de cobrar muito, né? É o justo. Exatamente. E dá pra ver que vale a pena, né, viver? Ai, meu Deus do céu. Você achou, Gal? Você achou? Ó, quero agradecer. Gui. Obrigado, irmão. Estamos juntos. De verdade. Por tudo, mano. Gabriel. Irmão, brigadão, velho. Estamos juntos. Rapaziada, ó. Já cansei de falar, velho. Vou viver até eternamente falando, mano. Mano, olha o carinho que esses caras têm por esse carro, que não só por esse, né? Isso que é o detalhe. Por todos, né? Que vêm aqui. Exatamente. É o mesmo tratamento, né, mano? A gente cuida como se fosse nosso aqui. Exatamente, velho. Não pegou no vídeo, né? Mas tinha uma Audi saindo também. Exatamente. No vídeo do ali, rapaziada, é, do Escortinho. Vou deixar aqui no card pra vocês. No vídeo, o Escortinho pegou ela chegando. Na verdade, eu acho que você trocou aquela Audi, velho. Porque não é possível, cara. Rapaziada, a Audi tava realmente... A Audi não tava preta, tava cinza. Me desculpa o dono, mas tava cinza, velho. O bagulho saiu daqui um espelho, velho. De verdade, rapaziada. Dê uma olhadinha lá depois. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. De beber e eu, ó. Tchau. Tchau.